O Serviço Meteorológico Nacional mediu 4,6 centímetros de neve no Central Park, em Nova York, de longe a marca mais alta nesta temporada. Nova York geralmente fica coberta de branco pelo menos algumas vezes durante a estação, mas as temperaturas, excepcionalmente amenas, levaram a um inverno praticamente sem neve este ano. Os flocos elevaram o total acumulado no famoso pulmão verde de Manhattan para apenas 5,6 centímetros. Mas não demorou muito. No meio da manhã, a maior parte da neve já havia se transformado em granizo quando a chuva começou a cair. A cidade de Nova York nunca passou por uma temporada fria inteira sem neve mensurável. Cientistas apontam que as mudanças climáticas estão tornando os invernos mais quentes e mais curtos.